Olá pessoal, eu sou o Nuno do canal Skate4Fun e hoje vou-se ensinar a mandar a Backside Oli. Ok, para vocês terem um bom Backside Oli vocês precisam do meu Oli. A minha posição dos pés para o Backside Oli é o pé aqui no meio da taba bem cheio e este aqui também bem cheio. Os meus ombros vão ter que ficar assim de frente, que é para quando eu der o pop, desaspar, rodar os ombros e conseguir dar. Ok? Vou-lhes mostrar. Os erros comuns que muita gente faz no Backside Oli é por exemplo isto. Isto é porque não estão a rodar os ombros. Têm de tocar mesmo com muita força, tipo assim mesmo. Como se tivesse a saltar e dar um 180. Depois é aplicar isto no skate. E outro dos erros comuns é quando o pé está muito para a frente e vocês fazem isto. E o skate foda com o Oli. Vocês têm de ter o pé no meio da taba e rodar bem os ombros. Vou dar um bom Backside Oli. Ok pessoal, se gostaram deste vídeo, comentam o gosto, subscrevam e partilhem nas redes sociais. Fiquem! E aí